Vem cá comigo, porque eu vou te contar uma história agora que é completamente fora da realidade. Deixa a primeira imagem estampada pra gente aqui, ô Carlinhos. Um homem ficou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez horas dentro de um bueiro na região metropolitana de Curitiba. Foram crianças que passaram pelo local ali por volta do meio-dia e ouviram os gritos e começaram a imaginar, mas meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Essa história começou a ser contada pelo Tiago Silva ao vivo e ela foi, e foi indo embora durante ontem à tarde. O Lúcio André vai trazer a informação pra gente agora. A história é impressionante. Eu chamo a sua atenção nesse momento. Para que eu estiver fazendo, hein? Se estiver vendo café, fique com os olhos grudadinhos aqui na tela da REC TV Record. Mostra. Um trabalho intenso e minucioso dos bombeiros que levou horas para encontrar sinais de vida. O homem ficou preso na tubulação subterrânea, na rua que fica ao lado dessa unidade de saúde em Pinhais, na região de Curitiba. Para fazer o resgate, foi preciso muita técnica e paciência. Uma retroescavadeira foi utilizada para abrir o buraco de quase dois metros de profundidade, até chegar na tubulação. A gente faz o acompanhamento bem pertinho aqui deste buraco que foi feito aqui. Os bombeiros pedem pra gente se afastar um pouquinho, até um trabalho de bastante precisão aí por conta da equipe, para que eles possam executar o serviço aí e que dê tudo certo. Até agora a gente percebe, o rapaz está bem, está bem, está recebendo os primeiros atendimentos ali já, recebe até um cobertor, um isolante. A gente acompanha, afinal de contas, ele ficou mais de duas horas preso nesta manilha. Alex Barbosa Balduino, de 28 anos, foi retirado do marilhamento da rede pluvial com poucas escoriações pelo corpo. Os meninos estavam tudo ali, eles informaram algum funcionário aqui de alguma empresa e eles chamaram o bombeiro daí, que daí eles acreditaram e vieram ali fazer o serviço. Já na ambulância, Alex comentou aos policiais e também aos bombeiros de que desde ontem, cerca de 10 horas, andava pelas galerias da cidade e não sabe ao certo o local onde teria começado essa passagem perigosa. Os agentes da guarda municipal disseram que Alex estava desorientado e disse que entrou na tubulação para escapar de um assalto. A polícia não descarta a hipótese da vítima ter ficado tanto tempo escondida em galerias subterrâneas da cidade para fugir de um possível acerto de contas. Ele não tem passagens pela polícia e foi encaminhado ao hospital Cajuru. Ele está apenas com hipotermia, com algumas escoriações a nível de membros inferiores, mas passa bem.